Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Ococos Not Included na nossa base do Hardcore Plus. No episódio passado eu prometi que mexeríamos na eletricidade nesse episódio, então já quero começar fazendo isso. Mas antes, só para deixar claro aqui, ele já está fazendo as escavações. Ele já fez o fóssil congelado, que é esse aqui embaixo, que seria este aqui. Ele já fez a escavação desse aqui e já fez o fóssil âmbar, que é esse aqui. E ainda falta este fóssil aqui embaixo, que é o fóssil petrificado. Inclusive, para ele chegar aqui eu preciso pôr uns bloquinhos aqui no chão. Aqui tem rocha sedimentar aqui no chão, né? Tem que botar pelo menos uns bloquinhos assim para ele poder chegar aqui. E a gente já marca para escavação. Então deixa eu acelerar aqui. Opa, tem coisa na impressora, eu nem tinha visto. Vai mano, dá aquela cama de bolha lá, vai. É agora. Ao vivo. Vai. Tá, pelo menos eu não tenho. Bom, agora não tem problema repetir, né? Que na próxima atualização já vai poder desfazer, né? Olha! Esse eu não tinha. Esse é legalzinho. Meias, frouxas, melancia. Tem mais? Tem mais um. Bora. Esse eu já tinha. Beleza, tá bom. Pelo menos peguei uma coisa aqui que eu não tinha ainda. Certo? Eu até para escavar esse aqui. E o último para escavar ele está aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Está aqui. Vem por aqui e vem por aqui. E aqui ele põe para escavar também, que é a espécime antigo. Certo? E é aqui onde rola, né? A escavação infinita aí de de fóssil, né? Cada um quilo de diamante, se não me falha a memória, você consegue cem quilos de fóssil, né? Como se fosse necessário, né? Acho que a Klee... Acho que ela não sabe que cao é infinito no jogo através dos cascudos, mas tudo bem, né? Quem sou eu para criticar? Nem joguei o jogo direito, já estou querendo já dar palpite. Vamos lá. Vixe Maria, até empacou pra cacete aqui. Vamos para a parte energética. Eu estou com muita comida, está tranquilo, só que eu preciso melhorar isso aqui, ó. Então essa área aqui eu já isolei, já está separada. Então vamos quebrar esse monte de tranqueira aqui. Tem que quebrar tudo aqui, né? Quebra essa porta, quebra tudo isso aqui, ó. Não vai me atrapalhar até aqui, por enquanto. Aumentar essa prioridade de quebra. Para eles virem rapidão aqui e já ir resolvendo para mim. Pode quebrar tudo. Aqui ele não fica preso, não. Espera aí que tem coisa passando aqui. Ah, é o petróleo. Hum, esse petróleo, ele já acabou, né? Ele vem até aqui dentro. Jogar um pouco desse petróleo... Ó, tá vendo? Minha energia está piscando. Mano, jogar um pouco desse petróleo aqui no chão aqui não tem problema, viu? Vai espalhar essa temperatura aqui. Não tem tanta necessidade assim. Esse bloco aqui nem conseguiu ainda esquentar. Está 224 já a temperatura da obsidiana. Já já eu vou ter que entrar aqui para escavar essa obsidiana, tá? Não vai ter como manter dessa forma há muito tempo, não. Trazer esse petróleo... Eu tenho que levar ele para algum lugar, mano. Não tem jeito. Vai, joga aqui dentro, mano. Pronto. Depois que a coisa põe em garrafa. Achou ruim, põe em garrafa. Ó, a energia piscando. Piscando toda hora a energia. Vamos lá. Aí aqui eu preciso tirar tudo, né? Deixa eu tirar aqui, ó. Intercalado. Os canos não vão me atrapalhar. Eu já até construíram lá. Os canos não me atrapalham, tá? E agora eu venho tirando assim, ó. Tira aqui, tira aqui, tira aqui. Não, não, não. Não tira mais não, tira mais não. Tira aqui. E aí quando for lá atirar, eu tiro aqui, ó. Que aí ele fica preso lá e a gente consegue tirar tudo. Aí, ó. Aqui. Pronto, aí. Agora é só ir tirando assim, ó. Não, Zé Ruela. Droga. Filha da mãe mesmo, né? O que tinha de cano passando aqui dentro? Tinha algum outro cano passando aqui que... Era o cano que tirava a água poluída daqui, ó. Que nem existe mais. Não, que leva a água potável pra cá. Hum, fala nem se eu preciso mexer aqui na parte da minha água. Porque como estourou aqui a quantidade de pacu. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. O meio é aqui. Vamos organizar aqui um esqueminha. Mano, tem muito ovo de pacu aqui. Eu vou pressurizar essa água. Aqui, mais ou menos, ó. Só que isso aqui é sem pressa, né? Bloco permeável ao ar. Pode ser de cobre. O ponto é mais ou menos aqui, ó. Por enquanto, assim. Depois que ele fizer isso aqui, eu troco esses blocos aqui em cima. Mas aqui, eu acho que é melhor até já... Garantir aqui, ó. O fundo inteiro desse... Assim, ó. Certo? Aqui é sub 4. Tem pressa aí, não. Ele não tá me atrapalhando isso aí. Meu problema agora, atualmente, é a energia. Eu tenho muito sobrando. De... Como é que tá aqui? E eu preciso mudar essas bombas aqui tudo, né? Vamos já fazer isso aqui também, porque... Ó, tá vendo? Tem o suficiente de hidrogênio, mas eu não consigo gastar. Mas por que que tá falhando essas bombas se eu tenho energia na... Eu quebrei o cabo? Ah, muito bom. Então minha energia não tá falhando. Onde é que eu quebrei? Ah, quebrei aqui, ó. Tinha uma junção aqui. Ok, sem problema. Acho que eu tô vendo que tem uma coisa errada. Ah, meu Deus do céu. Certo? Tira aqui. Esses cabos aqui também vão sair fora. Nós vamos me atrapalhar depois, né? Que não dá pra construir em cima deles. E isso aqui sai fora. Sempre uma bolinha, né? Sempre uma bolinha pros duplicantes molharem o pé. Beleza? O Ed derrubou toda aquela areia que tava aqui. E agora vamos dar um copy-cola aqui nessa área. Eu quero nada. Aqui eu quero estruturas. Quero automação e cabos de energia. É isso que eu quero nessa copy aqui. Copiar daqui. Tá pensando aqui. Acho que eu vou fazer em linha reta aqui, viu? Como eu vou usar o hidrogênio diretão? Eu ponho a... Eu vou pôr em linha reta isso aqui. Ó, vai ficar uma porta aqui. Deixa eu secar esse chão. Eu não tava conseguindo consertar os trajes porque tava desligado a energia. Ele tava dependendo só da energia que produzia aqui em cima. Só que agora a sauna ficou sem energia porque eu desliguei alguma coisa aqui. Algum fio? Não. É, agora sim. Tá faltando energia. Agora é falta de energia. Esse cara vem pra cá. Já fica na entradinha. E aqui... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Acho que dá pra pôr sete no máximo, né? Porque até aqui dá... Oitenta e quatro. Aí oitenta e cinco, oitenta e seis, oito sete, oito oito, oito nove, noventa, nove um, nove dois. É isso mesmo. Só dá pra pôr sete. Aí eu poderia dividir em duas salas. Mas aí fica... Ah, tanto faz. E aí esse cara aqui... Tá preso? Onde é que ele conseguiu se enfiar, mano? Puxa pra cá. Eu já ia ter copiado os tubos de gás, né? Esqueci. Ele tá preso. É a ruela. Como é que tá minha subida lá pro espaço? Certo, 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 certo. Beleza, cheguei já. Vou dar uma abridinha depois. Porque eu quero que esse gás bata no geladinho aqui, ó. Então quando chegar aqui, pode escavar até aqui, ó. E quando chegar aqui, pode escavar até aqui. Até o geladinho. Assim. E aí já começa essa troca de temperatura aqui com esse biomotão de areia que tem aqui. Certo. Aí aqui são mais duas bombas. Cada bomba sustenta cinco. Uma, duas bombas. E aqui eu já vou começar a fazer a parte já da retirada de oxigênio já aqui também. Começar, né? Tá na hora já. Certo? E aí esse oxigênio. Eu não copiei, né? O que eu tô falando de copiar os tubos se eu não copiei os tubos? Tô maluco. Isso aqui vai até o final. E escava aqui. Aqui no final tem que ter uma portinha, né? Porque senão não funfa. Sim, eles vão estourar os tímpanos, mas prometo que é uma das últimas vezes. Tudo pra cá. E aqui nós vamos dar aquela puxada bonita de tubulação de gás. Então, vocês dois vêm pra cá. Vocês dois vêm pra cá. E assim por diante, ó. Tá vendo? Intercalado assim, ó. Eu consigo puxar tudo pra fora. Talvez dê problema ali. Ó, mais uma análise. Espécime antigo. Completou? Meus duplicantes remontaram meticulosamente o máximo que puderam encontrar dos restos dispersos dessa criatura. Seus esforços revelaram uma mina de fóssil aparentemente sem fundo abaixo do sítio de escavação do maior fragmento. Entre os detritos estava uma coleira feita à mão. É grande demais para ter pertencido a qualquer espécime tradicionalmente classificada como animal de estimação. Então, ativar mina de fóssil. Tá ativada. Ó lá. Aí libera pra mim aqui. E aí aqui agora eu posso colocar pra tirar fóssil infinitamente. Ó lá. Cada um quilo de diamante, né? Mil gramas. Me dá cem quilos de fóssil. Por enquanto eu não quero fóssil não. Eu tenho muito fóssil na tela. Então ele terminou todas as escavações. Eu nem vi ele fazendo nada de lá de baixo, mano. Ok. Ok. E ok. Beleza. Mais um traço de história completo. Ele analisou aqui sim. Eu que não vi. Isso aqui também eu posso escavar, né? Essas coisinhas aqui eu posso escavar pra pegar fóssil também. Isso aqui, ó. Isso aqui também posso escavar. Vamos lá. O que que faltou aqui? Beleza. Produção de petróleo tá parada. Mas tem o petróleo suficiente. Vamos continuar aqui. Vou trazendo todas essas saídas pra cá, pra baixo. Aí aqui no final. Sobrou uma bomba. É, da ímpar aqui, né? Sobrou uma bomba aqui no final. Então, só pra ficar legal. Não, não sobrou não, Zé. As duas aqui, ó. Assim, certo? Já mete o blocão aqui já. Que agora a gente vai parar com essa brincadeira sem graça. E aí todas essas tubulações aqui. Agora elas têm uma função. Elas cumprem a sua função social. Aqui. Aqui. Vou fazer uma só e eu copio e colo, né? Aí pronto. Essa porta sai fora. Acabou. Acabou. Tchimpando estourado. Desmonta. 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 Essa energia aqui. Desmonta também. Até aqui. Essas portas aqui. Agora eu não preciso mais me preocupar com o duplicante passando por elas. Certo? Esse cabo de automação também sai fora. E aqui. Vou colocar sensores. Não. De aço não, né? Pô. Pode ser cobre. Cobre eu já estou com 30 toneladas. Olha que legal. É bacana. Aí sim. E aqui a gente vai controlando. As saídas de gás aqui. E vai puxando elas para outros lugares que forem necessários. As bombas podem ficar ligadas o tempo inteiro. Não tem problema. Elas só vão ser utilizadas na hora que for utilizada. E aqui eu tiro aquela foto bonita. E saio fazendo isso aqui. Coloquei um a mais aqui em cima aqui. Pronto. Beleza. O Gabriel está machucado. Eu estou sem maca. Ah não. Eu tenho maca sim. Por que o Gabriel não veio para cá? Automático. Tiago e o Gabriel estão machucados. Sabe? Se lava. Por quê? Fecha aqui. E aí aqui eu preciso de mais uma saída. De hidrogênio. Que viria para cá, né? Na verdade, para essa situação aqui, eu precisaria de mais uma bomba. Para essa situação aqui. Só que em outro tubo, né? Não poderia usar o mesmo tubo. Não tem como. Eu só carrego um quilo por tubo. Mas aqui está simples. São duas pontes para baixo e uma ponte para cima. Três pontes para baixo, na verdade, né? Opa! Essa ponte aqui é o contrário. Nossa, não deu tempo. Essa aqui leva oxigênio para lá. Clears aqui e aqui. Esse oxigênio sai fora. Esse aqui sai fora também. E essa ponte aqui é invertida. E aqui a gente traz este hidrogênio. Por aqui não, Marcelo. Senão ele não vai conseguir construir. Por aqui. Vem linha reta. E encaixa-se. Aqui. Na verdade, eu vou criar um buffer para cada um. Assim, ó. Igual eu fiz lá embaixo. Lá nas células. Certo? Depois eu ainda vou precisar de mais um. Mas aí eu tiro por cima. Não tem problema. Que seria o oposto desse aqui, né? Seria aqui. Deixa eu só fazer a parte da energia. Que vem aqui. E cabos de alta potência. É aqui. Portinha aqui. É que aqui tem que ter dois de altura, né? Tem que ser assim, ó. É o oposto do de lá. Até aqui. E fecha aqui. Certo? Aí eu copio e colo essa parte ali em cima. Tirar a foto. De tudo menos cana de líquido. Daqui até aqui. E aí eu colo aqui. Deixa eu ver se pegou a tubulação onde não devia. Pegou aqui, ó. Pronto. Vamos acelerar esta área aqui. Já para começar a produção. Espera aí que está faltando uma coisa aqui, hein? Aqui. Está faltando um desse aqui, ó. Não vai soltar para sempre. E aí aqui, enquanto estiver abaixo de 3,5 kg. Pode ficar aberto. Sabe? Não tem problema, tá? Isso aqui ficar aqui. Soltando oxigênio aqui. Porque depois eu vou puxar esse tubo para onde eu quiser. Esses tubos aqui eu puxo eles para onde der vontade, tá? Vai estar sempre transportando 1 kg de oxigênio. Qualquer um desses tubos aqui. Porque aí eu vou conseguir manter a pressão da base aqui pelo centro, né? Claro que eu vou soltar em outros locais também, mas... Vocês entenderam. Essa porta aqui eu posso até manter aberta. Eles já estão fechando a tubulação aqui. E aí eu preciso de mais uma tubulação de hidrogênio, né? Esse aqui vem em linha reta. Eu tenho minério de ferro. Melhor usar o cobalto. Porque o minério de ferro vai virar tudo aço. Puxo até aqui. Mais duas bombas. E aqui eu vou puxar com... Aqui não dá para sair porque é por causa do vapor, né? Eu vou ter que puxar para cá e sair por aqui, ó. Pula aqui. Vem para cá. E desce até aqui. Ponte. Ponte. E ponte. Faltou a automação disso aqui, né? Sabia que estava esquecendo alguma coisa. Todos esses são ligados a uma bateria só, que é essa aqui, ó. Que está controlando tudo. Esses outros aqui funcionam direto. Assim as turbinas também. Então isso aqui... Vem em linha reta. E esse aqui... Vem em linha reta também. Esse aqui. Tamanho da sala... 92, né? O máximo é 96. Aí 97, 98, 99... 92, 93, 94, 95, 96. Não tem como pôr mais nada dentro da sala. Ó, para vocês terem uma ideia, eu já estou com 96 fibra de caniço. Explodiu as fibra de caniço. Ai, meu Deus. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui dentro. Aqui dentro. Eu fiquei de mudar aqui. Eu não vou mais fazer... Vamos colocar aqui dentro aqui tudo de... Granito e... Aqui dá 3. Aí um aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Aqui eu consigo fazer 3, 3 e 3. Aqui. E aqui. Vamos ver se está funcionando aqui o esqueminha do... Do gás. Está mais ou menos. Talvez seria interessante que eu... Opa, escaldando. Alguém saiu sem traje. Não. Ou sim, né? E aí vamos acelerar toda a parte da retirada do hidrogênio. Ê, mano. Agora fui eu. Abriu. Some daí. É... Desativo o reparo. Desativo o reparo. Some daí. Sai daí, rapaz. O que você está fazendo? Agora tem que deixar esse vapor... Aqui quebrou até mais, ó. Desativo o reparo disso aqui também. Senão eles vão vir e tentar arrumar. Aí, pronto. Aqui também. Pode parar de trazer tudo. Não. E aqui também. O que ele veio fazer? Pegar vidro. Tá. Beleza. Temos mais uma cápsula liberada, hein? Agora eu posso chegar aí até... A quantidade aí razoável de duplicantes para brincar. Esperar esse vapor... É bom que aqui o vapor vai embora mais rápido, né? Porque... Abriu três blocos aqui de altura. E não abriu embaixo, né? No outro abriu embaixo. E aí depois que aqui esse vapor sair todo daqui, eu... Copio e colo o outro foguete. E aí teremos espaço para 22 dupes. Beleza. Já está saindo aqui minha próxima fiada aqui de... Energia. Vamos acelerar... Esses cabos aqui, ó. Porque esses caras não podem ficar o tempo inteiro ligados. Quanto eu estou de hidrogênio atualmente? 316 quilos. De hidrogênio. Ainda não decidi se eu vou colocar aqui de novo o túnel de vento. Ele vai me atrapalhar porque ele vai movimentar muito gás aqui o túnel de vento. E eu não quero isso aqui dentro. Eu só vou trocar essa saída de gás aqui, ó. Essas duas últimas por uma de alta pressão para pressurizar a cápsula. E aí vai empurrar o dióxido de carbono para o meio sempre. Vai lá em pressurizar. Vamos ver como é que ficou a pressurização da base aqui. Ok. É só copiar e colar agora. Copia. E cola. Aí, ó. Pronto. Agora esse aqui... Olha lá. Toda vez que chegar a 3,5, eles vão fechar. Perfeito. E foi bem na hora, né? Porque se começasse realmente a gastar essa quantidade de energia que vai gastar agora para pressurizar a base... Bom, agora não tem mais tímpano estourado, tá? Eu poderia até já fazer uma porta aqui. Aqui não dá para pôr por causa do cabo, né? Eles vão acabar entrando aqui uma vez ou outra para pegar essas coisas que estão aqui no chão. Então, o ideal seria que eu já mandasse eles limpar aqui dentro. Colocar aqui, ó. Um dispensador automático. E eles já jogam isso aqui tudo lá para baixo. Como é que está a temperatura da base? Embaixo aqui deu uma... Esse cara aqui voltou a funcionar? Voltou. Ele demora quanto tempo ainda? 63 ciclos de atividade. Dá para resfriar muita coisa. Ele já está resfriando, né? Já está fazendo o trabalho dele já. Caramba, eu dei pausa aqui na gravação que eu estava falando sozinho. Eu estava falando aqui... Que... Eita, incapacitou. Ô, João. Ai, cacete. E agora? Alguém consegue escavar isso aqui? Rápido, rápido. Aí. Agora alguém salva o João. Ele não conseguiu sair, tá? O bloco que formou aqui. Ele não conseguia sair. É... Eu estava comentando que... O urânio aqui dentro está a 4149 graus. Já. Talvez eu já consiga derreter direto uma parede de foguete com esse urânio aqui. Talvez. Eu acho difícil porque a condutividade é muito rápida entre as paredes de aço. Mas já dá para dar um adianto já. Mano, para de consertar os... Eu estou perdendo urânio aqui. E burro. Aqui, ó. Desativar auto-reparo. Aí. E aí misturou magma agora. Perdi urânio agora nessa brincadeira, né? Baixou ainda mais a quantidade. É. Agora eu fiquei com 550 quilos de urânio. Tá. Tem 10 gramas ainda aqui. Tem que esperar. E aí para fazer o próximo... O que tem que fazer aqui? Essa parte aqui de baixo aqui da plataforma de foguete eu já não preciso mais. Eu posso trocar ela agora por... Por bloco normal. Por quê? É o seguinte. Se eu colocar outra plataforma aqui em cima... O que o jogo... Eu vou até mostrar para vocês. Eu vou colocar uma aqui e vou colocar outra aqui. E essa aqui eu vou remover já. Vou mostrar para vocês aqui como é que o jogo entende isso aqui. Ó. Removeu aqui. Beleza. Aí os blocos temporários, né? Depois eu posso trocar para o bloco que eu quiser. É só eles terminarem aqui as plataformas. Ó. Repare o seguinte. Essa plataforma aqui, ó. Se eu for construir um novo foguete eu posso colocar o módulo do viajante aqui, ó. Posso colocar para construir. Certo? Cancela. Se liga nessa outra aqui que está encostada na bateria. Ó. O jogo entende que é o mesmo foguete ainda. Então eu tenho que dar um despasse para fazer a próxima fiada agora. Então desmonto aqui. E aí eu repito o procedimento. Tiro o chão aqui por gentileza. Para eu poder puxar aqui o restante. É bom que está entrando umas baterias aqui, né? Que elas estão acabando somando aqui junto com a bateria inteligente. E aí está sobrando uma carguinha. Deixa eu acelerar aqui que eu acho que eles estão presos. Lá dentro. Não tem ninguém lá dentro. Beleza. Aí mais uma plataforma aqui. Aí mais um foguete aqui. E aqui em cima aqui eu tenho que abrir, né? Espaço da bateria aqui pelo menos. Abre aqui. Esse cano aqui não existe. Como é que está aqui a situação? Miligramas. 300 miligramas. E saindo, né? Indo embora. Tem que esperar. Tem que esperar zerar. Novo foguete. Mais uma cápsula. Ah, cidadão de bem. Eu vou te falar, viu? O que você tem aqui em cima aqui, rocha ígnea? Te falar, viu? Desmonta aqui. Aí, boa. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Esse bloco aqui tem que sair fora, né? O problema é que eu estou perdendo aqui. Mas, mano, com a quantidade de fibra de canis que eu tenho agora, está bem tranquilo. Olha, nesse já fizeram aqui já. Aqui, fios. Deixa eu mudar o nome desses foguetes aqui. Putz, eu acho que é na estação de pomando? Não, acho que é direto na cápsula aqui, né? Para eu saber qual que é qual aqui. Eu tenho que pausar para mudar o nome? Esse aqui eu vou colocar o nome de um. Esse aqui dois. Para eu não voltar neles, né? Mas, que aí eu sei exatamente quais estão faltando. Pronto. Um e dois. Esse é DHU, pô. Não tem nomezinho, não. Bora no um e no dois. Aqui é uma bateria. Bateria. Pode ser de... Qualquer coisa. Incapacitou, hein? Ó, João. De novo, João. Não, não foi o João dessa vez, não. Quem é? É o João mesmo. Por que ele incapacitou? Ainda bem que não é radiação, né? Porque radiação, vocês estão ligados que se incapacitar, já era, né? Pior que eu vou ter que ser obrigado a colocar uma escada aqui em cima. Porque eles vão ter que chegar lá ainda. Desmonta aqui. Desmonta aqui. E desmonta aqui. Olha lá, ficaram presos. Já era esperado, né? A bateria aqui em cima. Deixa eu ver como é que tá aqui agora. Opa, esse aqui é o novo. É o dois. O dois que tá em construção. Vai demorar um pouquinho ainda aqui. Deixa rolar. Será que eles já aguentam entrar aqui e desconstruir? Acho que é sim, hein? Vamos ver. Vamos ver. Já aguenta já. Não tá mais... Já tem tão pouco que não tá afetando. Ó, agora ficam umas garrafinhas aqui. 4.123 graus. 550 quilos. Deixa eu secar o resto aqui. E aí eu já vou fazer o teste nesse Gêmeos... Gêmeos 55. Como é que eu quero fazer esse teste? Eu vou isolar um ponto específico. Aqui assim, ó. Vou isolar aqui. E vou trazer a garrafa pra cá, ó. Pra ver se eu consigo... Vamos ver. Vamos ver. Tá bem quente. Deixa eu ver. É... Cadê a garrafa mais poderosa que essa aqui, ó? Mover para... Gêmeos 55. Aqui. Quero ver quem vai estourar essa garrafa, né? Tá lascado. Porque vai ser muito rápida a troca de temperatura da parede com as paredes em volta. Espero que funcione. Vamos lá. Adiantaria muito, hein? Se isso aqui funcionar. Que aí eu faria as garrafinhas já do lado de fora. 3.000... Vai, vai. Tem que chegar a 2.400 aqui. Antes desse aqui. Putz, eu acho que vai dar, hein? 3.000 e pouco. Não, não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. E se eu trouxesse o restante do urânio que tá quente lá? Vai meio que estabilizar a temperatura aqui, ó. Vai lá. Já estabilizou 1.500. Mas... Tá vendo? Lá do outro lado do foguete, ó. Tá 200 graus ainda, ó. Aqui nessa ponta aqui, ó. Tá transferindo toda essa temperatura. Lembrando que esses dois blocos aqui não transferem, tá? Porque essa porta aqui, ela é feita de neutrônio. Inclusive, caso alguém queira fazer alguma reclamação de... Ai, é glitch o que você tá fazendo? Ai, que coisa feia, não sei o quê. Tá? Se a Clay não quisesse que a gente não... Não quebrasse aqui a parede do foguete, era só fazer de neutrônio igual essa porta aqui, ó. Certo? Tá lá. Neutrônio. 400 quilos. Quebra essa porta aqui que eu quero ver. Derrete ela que eu quero ver. É, pelo menos eu já tenho urânio líquido aqui, né? Não vai ter como não. É muita coisa. É por causa dessa transferência toda que tem entre essas paredes aqui. Mas já deu pra dar um adianto, né? Então eu vou colocar esse bloco aqui. E já fazer a parte do fechamento pra repetir o processo. E aí tem que ser um de cada vez, né? O Gêmeos... Qual é o Gêmeos? É esse aqui. É esse aqui, ó. O Gêmeos. Vou mudar o nome dele já aqui pra 3. E aí o Laboratório Espacial Reconhecedor. Eu mudo pra 4. Que aí eu já não me confundo mais nos nomes. Qual foguete que é. Aí. Pronto. Ua, deu 930 quilos de urânio. Dá pra encher a... Você tá pensando aqui que se eu derretesse talvez só esse bloco aqui seria o suficiente. Porque automaticamente eu já derreteria o de baixo, talvez. E aí eu colocaria só a bomba aqui pra... E eu fiz essa porcaria de arenito. E agora eu não vou poder desconstruir ele, né? Tem que tirar o arenito daqui. Hum, por que que esse bloco adiabático foi feito a 36 graus? Se a temperatura é... É 45 de construção. Que estranho. Aí, tirou o arenito. Desmonta aqui. Aí, rapaz, ó. Ficou um cobrezinho aqui no chão. Acabou derretendo porque já tá quente. Aí, pronto. Puxa até aqui. E aqui repete-se o processo, né? Bom, como vocês já conhecem o processo, Isso aqui eu vou fazendo fora da gravação. E aí eu já vou deixar esse outro aqui também já no esquema pra começar depois. Porque aí eu sei que agora eu não preciso... Eu posso trazer só o urânio pra cá. Não preciso mais... Tem outras formas de fazer, tá? Dá pra fazer com o resfriador aquático derretendo ele. É... De aço. O de... Eu acho... Não sei se eles mudaram, mas se eu não me engano, O de volframito não dá pra fazer, tá? Porque quando você... É... Utiliza o volframito... Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Por que que não dá pra fazer com o de volframito. Porque o volframito, ele tem uma temperatura de fusão de 2.926 graus. Perfeito? Até aí tudo bem. Você consegue atingir essa temperatura no resfriador aquático? Consegue. Se você ligar ele no vácuo, sem nada, ele aquece até derreter nessa temperatura aqui. Só que quando ele derrete, o volframito, ele vira automaticamente tungstênio. E aí que tá o problema. Tá? Ao virar tungstênio... Cadê? Aqui, ó. Ao virar tungstênio, a temperatura dele de fusão é 3.421. Então, ele já vai automaticamente ser convertido em tungstênio. Sai daí. Ser convertido em tungstênio e vai ficar sólido. Então, não vai adiantar nada você fazer de volframito. Então, você pode fazer de aço, sim. E levar esse aço pra refinaria de metal, igual você fez com urânio, né? Caso você não tenha urânio. Ó o aço aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como é que funciona o meninão aqui, ó. Aço líquido. Aqui, ó. O aço líquido, ele só vai ser convertido em gás a 3.826. Tá? Então, você consegue botar ele líquido, né? Derretendo ele com... Aí dá 1.200 quilos, dá bastante. E aí você pode ir colocando ele aqui dentro pra ir derretendo e ir convertendo essa temperatura pro aço aqui. Só que você gasta muito mais energia. Vai gastar muito, mas muito mais energia do que com a refinaria. E aqui já tem 4 microgramas de vapor. Já tá acabando, já. Ó lá. Já tá sendo deletado, já. Certo? Ficou alguma coisa dentro dos canos? Ficou ainda urânio. Tem que limpar. Limpar esse urânio aqui. Isso aqui eu já posso... O que que aconteceu aqui? Deixa eu explicar pra vocês. O... Aqui, ó. O urânio que tava passando muito quente dentro da tubulação, ele derreteu o cano de tungstênio. Ele passou da temperatura que o tungstênio aguenta. Foi isso que aconteceu. Caso alguém tenha dúvida do porquê que estrupiou tudo aqui. Tira tudo isso aqui. Tira isso aqui. E isso aqui. E aí vão começar a baixar as temperaturas aqui dentro, né? Deixa eu só limpar aqui, ó. Dá um canove aqui pra tirar as coisas quentes daqui de dentro. Levar lá pra fora. Leva embora, leva embora. E lá no foguete 1 agora eu preciso só fazer aqui a parte da automação que eu falei que ia fazer. Que é uma saídinha de alta pressão pra cada um. Tá, agora ele tá marcando que precisa do aço. Mesmo eu colocando ali... Aqui. Cabinho de alta... Aqui. De alta não, né? De... Automação. Aqui. E aqui. Então com essas últimas duas saídas eu faço a pressurização da cápsula. Só que eles construam rápido que senão vai estourar o tímpano dos duplicantes aqui dentro aqui, ó. Então isso aqui eu tenho que dar um pouco mais de atenção. Dentro da cápsula a decor ficou assim. Tá bom, né? Quase o máximo aqui nesse ponto, mas tem pontos aqui que dá o máximo aqui. Por exemplo, dá o máximo, ó. 120. Mas no duplicante ele só percebe a célula onde ele tá. Aqui, ó. Toda vez que estiver abaixo de 3,5 kg... Pode abrir. E do outro lado também. Pronto. Aí já fica configuradinho já. Agora é copa e cola, né? Copa e cola. O que tem de alerta amarela ainda? Ah, tem um cabinho ali pra ser feito. Certo. Essas duas escadas não existem. Eu não sei ainda se eu vou copiar e colar, porque essa área aqui eu ainda não decidi o que eu vou fazer. Talvez eu coloque a banheira aqui, né? A banheira ficaria legal aqui. Com o próprio sistema. Ó, tá vendo? Tá tendendo a esfriar, tá? Aqui dentro. Já tá a 30 graus, ó. Já tá 30 graus já. Então a tendência é esfriar, como eu falei. Mas, de qualquer maneira, eu também preciso esfriar esse aqui, ó. Deleta tudo isso aqui. Vai tirando essas tranqueiras. Como é que ficou minha parte energética agora? Vamos ver se baixou o meu... Ah, que ótimo. Faltou ligar a energia aqui, ó. Que é esse bloco aqui, ó. E vai aqui. E vai aqui. Agora sim. Como é que ficou aqui? 313 de hidrogênio. Tá bom. Tá bom. Olha lá as bombas, tá vendo? Elas não ficam o tempo inteiro ligadas, ó. Elas esperam baixar a pressão da base. Agora eu tô com uma pressão legal aqui na base. Uma temperatura legal também. Tá verde lá de cá. Onde tem que tá frio, tá frio. Onde tem que tá quente, tá quente. Ó, aqui embaixo construíram já. Mesmo em sub 4, ó. Então significa que as tarefas já tão ok. E aqui embaixo aqui, nós vamos fazer aquela pressurigation braba. Eu poderia até usar esses blocos que estão aqui já. É que essa temperatura aqui tá passando pra cá, né? Não vou usar não. Provavelmente eu vou mudar aqui. O meio é aqui, ó. É aqui, ó. Dessa forma. Aí aqui eu teria mais dois blocos. E aqui eu vou ter duas saídas, provavelmente. E tudo isso vai ser espalhado pros dois lados. E aí eu vou colocar uma bomba de cada 20 quilos. Deve ser o suficiente. Eles conseguem construir por cima. Aqui eles conseguem entrar. Ó, a bolha subindo, ó. A bolha de gás. Tem que ficar esperto, porque é um perigo, tá? Se ficar água dentro do bloco permeável ao ar. Ele quebra por pressão. Aí pra parar essa condutividade aqui, eu já vou trocando. Esses blocos aqui embaixo, ó. Tô respirando aqui. Vai pegar pulmão de lima esse Zé Ruela. E aqui eu já vou fechando já, ó. Lá por baixo. Deixa eu ver se vocês fizeram aqui a parte energética. Agora sim, ó. Torrando hidrogênio. Fechou? Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Falou. E aí E aí E aí E aí